Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Gini e hoje eu vou falar sobre o porquê você não deve beijar bebês. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Eu resolvi fazer este vídeo porque eu li uma reportagem de um bebê de apenas 12 dias que foi beijado por uma pessoa aí que tinha o vírus da herpes simples, o HSV, e acabou transmitindo aí para este bebê e infelizmente ele veio a óbito. Essa doença não é letal para os adultos, mas para os bebês ela é, porque os bebês eles não têm o sistema imunológico formado, né? Então, eles precisam aí de cuidados redobrados. Mesmo sem se manifestar, essa doença pode estar no organismo dos adultos e ser transmitida para os bebês. Então, a dica que fica é, evite ficar tocando, beijando os bebês, né? Se você for convidado para visitar um bebê, chegou no local, lave muito bem as mãos, né? E evite ao máximo tocar para que isso não ocorra. São coisas que a gente pode, de fato, evitar. Esse bebê tinha 12 dias, um bebê super lindo, e acabou falecendo por uma coisa que poderia ser evitada. E a mãe desse bebê que faleceu, ela explicou um pouco como a doença aí se espalha, né? Ela falou, você espalha o vírus por meio da saliva e quando ele atinge o bebê, vai para o seu corpo muito rápido. Ataca primeiro o cérebro e se manifesta como uma meningite. Ela sobe direto ao cérebro e então se espalha por todos os órgãos. Então, muito triste, eu pensei em fazer esse vídeo justamente para alertar, né? Eu vejo muita gente pegando, beijando o bebê. Eu sei que bebês são fofos, são lindos, mas vamos pensar na saúde deles, no bem-estar deles, acima de tudo. E quando eles estiverem mais grandinhos, com o seu sistema imunológico mais fortalecido, aí pode dar beijos, abraços, apertar, enfim. E você de casa, o que você acha sobre esse assunto? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. O canal é um clique em você, que você está inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!